Música Por meio de indicação, a vereadora Thelma Tulim está solicitando que a Prefeitura melhore a estrutura de segurança dos parques e praças públicas do nosso município. Reportagem de Tiago Petenucci. A vereadora Thelma Tulim está propondo que a Prefeitura seque os parques infantis nas praças, bem como troque os tanques de areia. O objetivo dessa indicação é evitar que as crianças contraiam doenças ao brincar nesses locais. Frequentemente nós vimos as crianças brincando nas praças. É o lugar de brincar. Elas vão até lá, as mães levam as crianças. É gostoso brincar na areia e é saudável brincar na areia, desde que a areia esteja saudável. Então é preciso fazer essa troca da areia. Existe uma areia já tratada, mas também não adianta só tratar. É preciso cercar para que os animais não vão até lá, não invadam e não contaminem aquela areia. Nós vimos aí nas redes sociais uma mãe que colocou o pezinho do bebê. É uma judiação o que está acontecendo. Então temos praças, precisamos cuidar delas em todos os sentidos. E as areias dos parquinhos é uma prioridade, na minha opinião, porque a gente está vendo que está contaminada. Então a gente faz esse pedido sim, que as secretarias todas consigam se envolver, que compre a areia apropriada e tratada e que cerque esses locais. Porque muitas praças têm esse local liberado. Vão animais, gatos, cães e ali eles acabam contaminando. E a gente precisa se preocupar com as nossas crianças, certamente. É preciso sim um cuidado com as praças, com os parques da nossa cidade, os locais onde existe uma grande movimentação de pessoas. Ali animais utilizam aquele espaço, utilizam areia muitas vezes, e as pessoas acabam deixando ali aquela sujeira. E aquilo traz problemas para as crianças, para as famílias, para os frequentadores. Em alguns locais, aos finais de semana, as pessoas deixam garrafas, essas garrafas se quebram e trazem uma série de problemas. Então é preciso sim que a prefeitura organize melhor isso, que as pessoas que utilizam esse espaço também façam a sua parte. Muitas vezes as pessoas fazem até churrasco na praça, deixam lá garrafas, restos de alimento. Quer dizer, leva isso e joga no local adequado, porque outras pessoas vão utilizar aquele espaço. Então a vereadora quer que sejam cercados os locais ali onde existe areia, brinquedo para as crianças. É um pedido justo e a prefeitura deve fazer isso. E também fazer uma fiscalização maior nesses locais. Orientação, entregar panfleto, colocar faixas, cartazes, para que as pessoas, no mínimo, se sintam constrangidas de sujar o espaço público. E a segunda edição do Casamento Comunitário, um projeto de iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Eliezer, acontece no dia 25 de maio, um sábado. Onze casais estarão participando. A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza neste mês a segunda edição do Casamento Comunitário. A cerimônia será realizada dia 25, sábado, às 17h, no Salão do Clube dos Comerciários, na Rua Imorés, 811. 11 casais do município se inscreveram e atendem aos pré-requisitos exigidos para selar a união em um casamento comunitário. O evento contará ainda com cerca de 350 pessoas, dentre elas familiares, autoridades e convidados. Será realizada cerimônia civil e recepção para convidados com música ao vivo, filmagem e fotografia. O casamento comunitário foi criado por meio da Lei nº 37, 2017, de autoria do vereador Eliezer de Carvalho, atual presidente do Legislativo. O objetivo é proporcionar união aos casais que sonham em oficializar o relacionamento, mas não têm condições financeiras de arcar com os custos do cartório e da festa. O projeto contribui com a regularização do Estado Civil entre pessoas que já viviam maritalmente ou não, além de influenciar a formação da família e garantir sua proteção, bem como ampliar os direitos patrimoniais, sucessórios e providenciários. Foi um projeto que fez sucesso na primeira edição e a segunda parece que vai também repetir. Os casais estão interessados em participar e as empresas da cidade colaboram com a realização desse evento. Praticamente todo o evento é feito por voluntários, empresas da cidade, pessoas que colaboram para que esses casais que já vivem juntos há muito tempo, oficializem esta união, tanto na parte civil como na parte religiosa. E é importante porque existem os direitos de família, muitas vezes filhos, questão de pensão, também bens dessas famílias, além da própria união perante a igreja, perante a parte religiosa. Então é importante que esse evento seja realizado em Itupã e através do apoio dos voluntários, organização da Prefeitura e uma iniciativa que saiu da Câmara Municipal, esse casamento comunitário aconteça todos os anos. Vamos agora às vagas de emprego oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Itupã. Acompanhe. O Pate de Itupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são auxiliar administrativo e de produção para pessoas com deficiências, tapeceiro de autos, vendedor, auxiliar de laboratório industrial, manicure, torneiro mecânico e soldador. Para conferir as vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapui, às 907. O Pate atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do Pate é o 3496-4038. Chegamos com a previsão do tempo para Itupã e a nossa região. Olá, Rogério! A previsão do tempo para a nossa região seguirá com temperaturas baixas e parece que o frio resolveu aparecer. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem formação de chuva. A máxima é de 25, com mínima de 16 graus. Na cidade de Marília, também não há previsão de chuva e o sol predomina durante todo o dia com as temperaturas baixas. A mínima é de 14, podendo chegar aos 24 graus ao longo do dia. Em Presidente Prudente, a previsão até o momento também é de sol entre algumas nuvens, mas sem condições para chuva. A máxima esperada é de 26, com mínima de 16 graus. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Maria Paula, pelas informações sobre o tempo e até amanhã! E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã, nós somos um canal a serviço da população. Obrigado pela sua companhia e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.